Olá, tudo bom? Tudo bom? Prazer. Rebeca. Bruna. Cariça do Rio, é? Prazer, Vinícius. Tudo bom? Rio. E que parte do Rio isso é? Campo Grande. Legal. Cara, eu olho esses utensílios e começo a pensar no que dá pra fazer com cada um deles. Na minha cozinha não tem tudo isso. Eu tô louco pra ganhar. Entrar na cozinha é uma emoção muito louca. Já fica com a carinha aqui, ó. Foca em mim, Profé, ó. Tira assim pra ele já, ó. Meu Deus! Chegamos! É real! No fim desse episódio, vocês são 14 agora, vocês serão apenas 11. Três pessoas já vão ser eliminadas nesse primeiro episódio. Em três provas diferentes. Três, dois, um, podem abrir. Ah! Uma pilha de um pé de galinha, como assim? Caixa misteriosa do pé de galinha. Tá gostoso do p****, hein? E aí, Rebeca? Sim, chefe? A gente vai comer bem? Com certeza! Hã? Com certeza! Quero ver, hein? Claro! O Fogaça falou comigo. Nossa! Zerei a vida! Meu sonho tá realizado. F*** que pariu! É uma canja de pé de galinha, bem inspirada no que meu pai faz pra gente e tal. Para fazer um canja, uma sopa numa sojé, vai ser perfeito. Você tem muito por causa. Cadê a canja? Cadê a canja? Cadê a canja? Um arroz? Eu não sei se é bom do Minas já sou pai desse dia, viu? Eu acho que os legumes podiam estar melhor cortados, um pouco mais de cor aqui. Esse pé de galinha é meio branco também, meio tristinho. Acho que faltou um pouco de cocção também. Detalhes importantes aqui que iam elevar essa canja a outro patamar. Sim. Vacalei nessa. Vocês os dois já estão na eliminação. Sim. E a Rebeca vai deixar o nosso chefe hoje. Tá bom? Ok, chefe. Prazerzaço, viu? Prazer, viu? Foi muito bom estar aqui e eu vacilei. Eu vacilei, é. Tinha que trazer uma coisa pra aquele pé, pô. Foi um pálido ele. Nossa, que vontade de me bater. Prazerzaço. Muito obrigado. Prazerzaço. Muito obrigado, KBK. Eu sou f***, eu sou apaixonada por você. Um beijo, muito obrigada. Beijos. Tchau, Ana. Tchau, querida. Muito obrigada, viu? Ir embora pra mim não é perder. Porque eu entrei, eu fui selecionada e tal. Eu me senti vencedora. Pena que terminou cedo. Mas eu tô feliz. Meu Deus, um monte de lata sem rótulo. Tudo da mesma cor, tudo parece igual. Masterchef sendo Masterchef, né? Surpresas. Surpresas. Surpreendentes. Graças a Deus que eu peguei o pé de galinha, porque essa prova aqui é difícil pra caramba. Ô Bruno, como que eu uso esse abridor aqui, cê sabe? Eu não sei usar ele. Tem gato aqui, ó. Tem que calibrar aqui. Ai, meu Deus do céu. Tem que calibrar bem aqui. Vamos ver. Eu tento fiambre, porque eu quero fazer esse fiambre. Esse fiambre você já usou? Eu nunca usei. Fiambre é uma delícia. Eu comia sempre, minha mãe sempre fazia. Não, o fiambre é ruim pra c... Não, é ruim, mas é uma comida muito barata. É um fiambre. É um fiambre. É tipo fiambre. É tipo fiambre. É a mesma coisa. É... Fritinho assim, ó. Você pode cortar tipo uns bifes e grelhar. É tipo uma carne. É uma carne. É uma pasta de carne. Não, mas é tipo uma pasta de carne. Vinícius, você vai usar o presunto? Será que eu consigo abrir melhor? Porque eu não tô conseguindo tirar daqui. Não consigo tirar o fiambre da lata. Não tem jeito. Ele sai todo quebrado. Ai, que droga! Ai, e agora? O que é que eu faço? Plano B. Não é um fiambre que vai me derrubar. Eu fiz um creme de grão de bico. Com pimenta dedo de moça, cebola, alho. Um flix de beterraba. Alcachofra eu dei uma grelhada com sal, pimenta e azeite. E fiz um ovinho frito. É, pessoal. Vocês três fizeram trabalhos com mais defeitos. Rosana, o teu prato tava bonito. A gente vê que tu é uma cozinheira talentosa. Teu ovo poché tava perfeito. A beterrabinha saladinha tava gostosa. Mas esse creme, essa quantidade desse creme. Beterraba com creme de leite em lata, com ácido, com a gema, com a banha. Cansa. Eduardo. Abriu as latinhas ali, cortou bonitinho, pum, pum, pum. Botou meia dúzia de coisa no prato. Pra quem tem 23 anos de cozinha, trabalhou na França e pá, acho que a gente esperava um pouquinho mais de ti. Keyla, teu purê de grão de bico não tava legal ali. Mal temperado, achei que faltou, né? Acho que o grande lance é assim, como que a gente transforma essa comida numa coisa que deu um tchô. E o teu prato deixou bastante a desejar. Faltou trazer mais coisas também. Um ovo frito com uma gema quase meio dura ali. Então, Keyla, infelizmente, Masterchef acaba pra você aqui. Rosana e Eduardo, ó, foi por um chiquito. É, Eduardo. Vinte e três anos de cozinha. Vamos lá. Vocês estão na eliminação. Prazer isso aí, mano. Sim, chefe. Eu vou pegar o que foi dito e trabalhar de uma forma mais gastronômica, um trabalho maior pra desenvolver o produto de uma forma melhor. Maravilhosa. Maravilhosa. Ó. Vem dar um abraço na gente, Keyla. Com certeza que tu cozinha muito mais que isso. Com certeza. Eu não consegui mostrar o meu potencial nessa prova. Foi bem chato. Bem chato isso. Temos aqui uma musseline de batata baroa, língua bovina e temos aqui coentro pistache, como se fosse um pesto, mas sem queijo, certo? Aqui é um ragu de estinco de cordeiro, nhoque de batata e sálvia crocante. Ah, tá bom. Agora temos aqui uma sobremesa um pouquinho mais complexa. Um curau de milho, com milho confitado, pralinê de amendoim, gelatina de quentão. Nossa. Caraca. E pipoca de açafrão. Menu Mar. Temos aqui um purê de banana da terra, um polvo, delicioso. Quanto tempo polvo, chá? Quanto tempo polvo? Olha aí, gente. Que a receita, gente, fala sério. Poxa, era só um truquezinho, era. Temos aqui um veluté de champanhe, de espumante, uma massa feita com tinta de lula, que é um linguine, camarão, vieira, lula, tomate confitado, ovas de salmão e folhas de beterraba. E aqui nós temos um... Sagu. 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 Com leite de coco, frutas, calda de maracujá. Cadê o zinhoque? Cadê o ragu? Cadê o ragu? Cadê o ragu? Cadê o ragu? Eu sou quatro terra e dois mar. Ok. Cadê a massa? Você vai cozinhar? Cadê o queijo de champanhe? Cadê o camarão, a lula, a vieira, as ovas de salmão, folhas de beterraba, tomate confitado? Cadê? Eita! Não foi confitado, chefe. Não. Não foi, chefe. Que pariu, hein? Era a responsa de quem confitar o tomate, Eduardo? A responsabilidade de tudo era minha, chefe. Mas não foi passado o tomate? Não, não foi, não foi feito. Não foi confitado. Nadaram. Muita informação, né, chefe? Muita informação, né? Tá tudo depois pra executar. Vambora, vamo lá, Eduardo. Tocou, chefe. Vamo aí, senão você vai rodar, mano. Deixa eu ver como é que tá esse prato aqui. Moisés! Ó, vai de salmão em cima da vieira, por favor. P*** aí, velho. Coisa feia, hein? Isso aqui não é meu prato, Eduardo. Que coisa horrível. Olha isso aqui. Cadê o meu champanhe? Tem que ter o creme de champanhe embaixo, a folha de beterraba, as ovas. Ova não tá pronta, não é só botar? É, que porcaria de trampo, hein? Se você tivesse no lugar deles e tivesse que tirar alguém dessa equipe, quem você tiraria? Eu tiraria o Edu, que é o chefe. O Eduardo foi um líder sem pulso. Ao meu ver, ele tinha que cobrar, velho. Com muita dor de falar isso, porque eu acredito que ele fez um bom trabalho, mas pra mim também seria o Edu. O Eduardo sabe que ele falhou. E o Uria? Com muita dor, Edu, por falta de organização e um pouco mais de dar mais pressão na gente ali. Pulso firme. Pulso firme. Vocês quatro cometeram erros importantíssimos pra quem é profissional. e nós chegamos a uma conclusão unânime, né? Em tudo que a gente viu. Eduardo, infelizmente, pra você, o Masterchef acaba hoje. Tá bom? Ficou uma lição. Cozinha é postura. Cozinha é liderança. Chefe. Obrigado. Obrigado. Prazer. Tô me sentindo ainda um pouco triste. De por quê? Por que algumas coisas acontecem? Eu não tenho essa resposta agora. Mas eu sei que um dia eu vou ter. Pra cada vez. Meu amor das crianças. Obrigado. Cada um tem um propósito. Cada um teve uma ideia pra vir pro programa. A minha era através da minha vida glorificar a Deus. Com a minha profissão. Eu vim aqui com ele. Saio daqui com ele.